Leonardo ainda continua com o celular antigo. A tentativa de compra de um novo, muito melhor e moderno, virou boletim de ocorrência. O golpe começou logo após ver as fotos do aparelho. Falei que queria olhar o aparelho, ele disse que estava em Goianíria. Falou que não dava, resolvendo um problema familiar, que não era para estar falando comigo isso, mas estava falando. Por áudio, o golpista quer desenrolar logo para um pagamento à vista. Você tem o real interesse no aparelho, no caso aí seria só o cartão mesmo, ou é dinheiro à vista, porque senão não vamos nem perder o tempo, né? Se for no dinheiro à vista aí, eu consigo R$ 1.300. Eu não tenho maquininha para mim poder passar o cartão, parcelar para você. Nessa história, duas pessoas foram ludibriadas pelo golpista. De acordo com uma das vítimas, ele teria pego o anúncio do verdadeiro dono do celular, feito em uma plataforma de vendas. Depois, publicou esse anúncio em um outro grupo de vendas de uma rede social, como se fosse dele. Quando Leonardo apareceu, se dizendo interessado em comprar o aparelho, ele informou que o verdadeiro dono seria um cunhado dele, que tinha uma dívida. E para o verdadeiro dono, informou que tinha um amigo que estava interessado em comprar o celular, mas que também devia para ele. E que o dinheiro deveria ser depositado na conta dele, o golpista, por estar intermediando a negociação. Se encontrando com ele, seu Leonardo Pota, dizendo para ele, olha, eu sou amigo do Maurício, trabalho com materiais de construção, estou pegando esse aparelho como parte de pagamento. Olhando o aparelho e gostando, dá uma afastadinha de perto do meu compadre e me liga aqui. Eu não quero que parente fique se intrometendo no meio da minha negociação. Mesmo com essa história enrolada, Leonardo seguiu com a compra. Em um minuto você desconfiou? Assim, por um momento eu fiquei mais devido à emoção, né? O valor também estava mais barato do que no mercado. Tem celular no valor igual o dele, hoje é R$ 3,200, R$ 3,400, no mínimo R$ 3.000. A vítima disse que foi a um shopping em Goiânia, se encontrou com o dono do celular e ambos sustentaram as mentiras que o golpista pediu para contar. Leonardo explicou que fez um pix de R$ 1.300 na conta de Alain Gonçalves da Silva. Ele nunca mais viu dinheiro e o homem sumiu. Isso serve de aprendizado, né? Ver anúncio, procurar bem, saber quem é a pessoa. Se tiver qualquer dúvida, qualquer insegurança, é melhor não fazer o negócio. Eventualmente, se ocorrer o crime, tentar levantar o maior número de informações possíveis, tais como o número que você manteve o contato pelo WhatsApp, por exemplo, redes sociais, Instagram, Facebook, número do pix, né? A gente pede também para que a pessoa, ainda que se sinta um pouco, talvez, envergonhada ou não queira levar aquilo à frente, é interessante que registre a ocorrência, que leve o caso à autoridade policial. Com o boletim de ocorrência, Leonardo entrou em contato com o banco para tentar reverter o prejuízo, o que é muito difícil em casos de estelionato. E aí E aí